Muito bem, 19 horas e 23 minutos, 19 e 23, estamos ao vivo aqui Amadinha e Rubens, Rubens e Amadinha, diretamente aqui do nosso estúdio, você gostaria também de fazer programas num estúdio bem profissional? E se esse estúdio ficar exatamente na sua casa? Esse estúdio pode ficar inclusive no cantinho da sua casa, se você achar por bem, né Amadinha? Aqui por exemplo, eu Rubens estou num local em que é só, olha aqui, essa mediação aqui, daqui pra cá que eu uso como estúdio, daqui pra lá não estou usando como estúdio, embora eu posso usar, porque o espaço todo aqui é do estúdio, né Amadinha? Então eu posso fazer até imagem com o corpo inteiro, se eu quiser, né? Então você pode ter um estúdio com o corpo todo, se você tiver um quarto, um cômodo da sua casa só pro estúdio, ou você pode pegar uma parte da sua casa e fazer de estúdio, um canto, né Amadinha? Você faz uma acústica só nesse canto e você, a acústica é o seguinte, ela tem o motivo da sua voz não reverberar. Abre ali a porta por favor Amadinha, só o pessoal ver que eu, abrindo a porta aqui do estúdio, aí vai reverberar um pouco já, ó. A! 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 Deixa eu ver que minha voz é mais fininha. Virado pra lá. A! A! Vai! A! Viu? Isso aí não pode acontecer, não é verdade Amadinha? Então você tem que arrumar um processo hoje que é baratíssimo pra promover uma acústica no seu estúdio. Que acústica é essa Rubão? O que que se usa? Eu vou ter que transformar a minha casa? Nem precisa. A minha casa é alugada Rubens, eu vou ter que gastar muito dinheiro depois que eu sair pra desarrumar a casa? Não tem que desarrumar nada, hoje em dia é tudo fácil. Você aluga uma casa, em um dia você monta seu estúdio. Nós montamos esse estúdio aqui em um dia. Foi. Né Amada? Então, e aqui é um estúdio grande, aqui é estúdio pra corpo inteiro, dá pra me fazer, ó, aqui nesse espaço que eu uso aqui hoje, ó, daria pra me fazer três. Esse aqui, outro ali e outro, você não tá vendo, esse aqui, outro ali, cenário ali e outro cenário lá. Daria pra fazer três estúdios aqui dentro, né? Agora, mesmo se você não tem espaço grande pra fazer três estúdios, você pode fazer só um. Já dá pra tu fazer um trabalho assim, ó. O importante é a qualidade. Olha aqui, os fiapinhos do microfone aqui, ó. Isso é qualidade, olha aí, ó. Tá vendo? A resolução. Olha o batom da Amadinha brilhando, ó. Quase anusa batom, já tá de batom, tá brilhando ali o batom dela, né? Aqui tem dois problemas, um é batom pra minha Amadinha, outro é contonex pra minha Amadinha. A boca da Amadinha começa aqui, nós pegamos o salão. Não para, Rua, que é coisa que se fala, Rua. E o meu nariz, ó. Entendeu? Quando eu vou lavar o nariz, eu preciso de dois sabonetes. Um pra lavar o nariz e o outro pra lavar o resto. Ah, isso é geral. É só pra se contrair. É minha Bocudinha rica. Minha Amadinha rica, olha aqui, minha vida. Nós vamos ver aqui, o que que é aquilo? Ela começou brava ali no ambiente. Era lá. Tá tenso, tá tenso. É que é isso, cara? O negócio tá triste aqui do outro lado. Ó, quem mandou pra nós aqui foi o Isaac Serqueira. Isaac Serqueira. Alô, Isaac Serqueira. Sumidão. Isaac Serqueira, amado. Esse é da antiga, é da velha guarda. O Isaac Serqueira não pode sumir assim, não. Vou mandar um recado pra ele naquela câmera de lá, ó. Alô, Isaac Serqueira. Ah, já tô nela? Tá. Então, vou mandar lá de cá. Ô, Isaac Serqueira. Sumi não, meu irmão. Volta a aparecer aqui no Prepare-se, Isaac Serqueira. Mandar bastante coisa pra nós. Não sumi não. Agora naquela de lá. Ô, 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 Isaac Serqueira. Marli Longo também. Não vi mais. O meu queridíssimo Breno Fenelon. Não vi mais. Vamos voltar. Agora o Renan Lira que tá um... Tá um grato. Tá tomando conta aí. Ele, Inácio Pereira. Estão arrebentando aí. Um abraço, Inácio. E o irmão também, o Diego Milazzo. Diego Milazzo também desapareceu. Sumiu na poeira. De vez em quando ele posta algumas coisas lá no meu perfil, Rubem. É, no Facebook. Seguir a Jesus sem religião. Eu acho que esse perfil é dele. Valeu, Diego. Muito legal. Irmãozão. Amadinha, vamos falar aqui as manchetes de hoje. Uma é essa aqui, ó. O pastor está cuspindo marimbondo lá na igreja. Nós vamos ver o que que ele arrumou lá. Esse aqui é o Isaac Serqueira que mandou pra nós. Pastor cuspindo marimbondo. O pastor tá chamando ali... O pessoal, não vou dizer pra briga, mas tá bem irritado, amada. Tá chamando na xincha. Tá, os ânimos dele estão acirrados. Aquela senhora ali também tá com cara de... Não tá com cara de bons amigos, não. Olha a cara dela, ó. E aqui tem mais, ó. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é o cara que não tem olho. E ele mete o dedo no olho pra provar que ele não tem olho. Agora eu não sei o que ele vai provar com isso. Que ele tá enxergando sem olho. Eu não sei. Vamos ver. Tá certo? Ele não tem olho. Ele tem só o buraco ali do olho. E esse aqui, amada, é uma tradição que não é brasileira. É uma tradição nórdica. Ela é copiada dos franceses pro Brasil. Mas ela vem de religiões pagãs antigas. Aqui no Brasil, a mamãe... A mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe... A mamãe começou aqui essa ideia. E tem muita gente até hoje que obedece esse ritual. Que adere, né? Aí o pessoal evangélico também, como a boa filha, vai obedecendo. E agora o povo evangélico também está fazendo igual a mamãe, mamãe, mamãe. Então nós vamos ver essas três situações aqui. Vamos lá. A última hora é por quê, amada? Por que a última hora? A última hora é porque está escrito que nos últimos tempos, né? O povo se apostatarão da fé, negarão o Messias, né, amada? E os resgatou. E estarão tão distante da realidade que farão coisas que jamais foi imaginada no passado. O povo sair tanto da verdade, se distanciar tanto, se apostatar tanto da verdade. E é interessante dizer que você falou que quando é escrito essa parte na Bíblia, na Escritura, né? Que chegará o tempo em que as pessoas se apostatarão da fé, né? Sairão da sã doutrina, abandonarão, deixarão a sã doutrina. A religião hoje, eu falo da evangélica, né? Mas todas, para mim, estão na mesma panela, estão no mesmo caldeirão. Não tem nenhuma melhor que a outra. Mas falando da evangélica. Assim, e eles já se apostataram e falam dessa passagem como se eles não fossem os apóstatos, entendeu? É. Porque você vê coisas absurdas, assim, acontecendo nesses lugares e usa essa passagem como se ainda tivesse que acontecer isso, né? Mas já aconteceu há muito tempo. É. Já vem acontecendo. Amadinha, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que induzirão, introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si e repentindo a destruição. E aí vai. É Pedro escrevendo, amada. Pedro. É bom ler inteiro, porque aí nessa parte, Pedro chega a sair em defesa de Satanás. É dois. Incrível. Incrível. São dois porque também Judas defendeu. Ah, então é três. Ah, com a minha amadinha, três. Em defesa de Satanás, cara. Isso é incrível. Pedro e Judas em defesa de Satanás. Perante quem? Perante esses homens. Porque são piores. São piores que Satanás. São mais aterrorizantes, aterradores. Amada, esses dias nós vamos produzir o DVD Natal, volume 7. O Santo Sacerdote. Sacerdócio Santo. Sacerdócio Santo. É, esses dias agora vamos produzir o DVD Natal, volume 7. E depois disso, vamos produzir um DVD, amada. É em defesa de Satanás. Tá certo? Tá certo. Mas não é porque nós vamos sair em defesa de Satanás. Nós vamos mostrar nas escrituras que esses homens que estão aí são muito piores do que Satanás. Só não é o próprio, porque nem Satanás é tão perverso como eles. Não. Como um ser humano em geral, mas eles porque enganam as pessoas em nome da fé. É. Vamos lá. Vamos ver qual é o primeiro aí, amadinha. Vamos ver o que esse pastor tá arrumando lá, porque o pastor tá indignado, amada. Por último, vamos ver as filhas imitando a mamãe, né? Certo. Olha aqui, ó. Ele levou a igreja pra justiça e agora se agarra no púlpito e diz, só saio daqui morto. É perigoso. Porque dois nas escrituras se agarraram no púlpito da época e morreram. Lembra? Lembro. Fala aí quem foi, amadinha. Eu lembro o nome de um foi Adonias. Adonias. E o outro foi Joabe? Joabe. É. Eles se agarraram lá na arca. Um se agarrou na arca, outro no altar. Outro no altar. E os dois morreram. Entendi. Benaia, se eu não me engano, foi e transpassou. Mas alguém agarrou nessa arca aí, Rubens? Além deles dois? Teve mais algum personagem? Não, botou a mão nela e ficou ressequido, né? Que chama, né? Ressequido. O cara se secou lá, o cara morreu. Ah, tá. Né? Quem botou a mão na arca. Entende? Aham. Então, no passado. É que você tem, amado, uma situação muito complicada pra explicar. Hum. Um bota a mão na arca e morre. O outro bota a mão na arca e não morre. Mas aí o Joada vai lá e enfia a espada nele. Aí ele morre. Ah, tá. Mas não foi a arca que matou, foi o Joada. Então, depois a gente vai... Isso aí é os pôr menores. Isso aí depois a gente vai chegar lá. Né, amado? É. A questão aqui envolvendo é o seguinte. É... Esse aí não botou a mão na arca. Não. Porque não tem mais arca. Também não botou a mão no altar porque aquele altar lá do... Do Adonias lá não é o daí. Aí é da religião protestante. De lá era da religião que eles praticavam na época. Sim. Não é nem o judaísmo, é a religião deles lá. Então, ele levou a igreja para a justiça. Porque a igreja é de Deus. Agora tem que levar a casa de Deus para a justiça. O Pai do Céu. Ué, onde estará o justo juiz? Você tem que tentar entrar na gaiola dos loucos, amado. Porque senão você não entende o negócio dos loucos. É. A justiça não é divina. A igreja não é a coisa mais justa do mundo. A religião protestante, a denominação. Sim. Agora o homem vai levar a justiça dos homens. Ou seja, a justiça dos homens está acima. Acima da justiça divina. É isso que eu estou entendendo? É isso aí mesmo. Ô, seu doutor, explica isso para nós. Chama o Silas para explicar isso que eu não estou entendendo. Tem hora que tem que recorrer a justiça do homem porque a justiça de Deus falhou. É falha. A casa dele própria está na bagunça lá agora? Tem que recorrer a justiça do homem para poder ver quem fica a casa do justo juiz? Não, meu irmão. É porque não é o justo juiz que está nesse negócio. Se fosse o justo juiz que estivesse nisso aí, as coisas não seriam assim. Não é, amado? É verdade. Tem um juiz aí, mas não é o justo. E os membros ficam sem poder cultuar no templo em governador Valadares. CGADB faça alguma coisa. É Deus que tem que fazer alguma coisa na casa, não é dele. Amado, o povo é tão inocente, é tão incalto, é tão próprio, é tão em tudo, que eu não fico entendendo, amado. Olha lá. Não tem a justiça de Deus, cara. Vocês não recorrem a Deus, que Deus é que está no controle de vocês. Eu não estou falando do Criador do Saiu da Terra, não. Esse nunca se comprometeu com lixo. Não. O Criador do Saiu da Terra nunca se comprometeu com lixarada. Eu estou falando do Deus que vocês admiram aí e louco. É, vamos entrar na gaiola dos doidos e... Entender. Entender. Então é o Deus deles. O Deus deles. Então o Deus de vocês não é esse que pratica a justiça aqui, ali, lá, que cura o doente, que ficou doente porque ele descuidou e acabou ficando doente, já botou uma doença no cara? O Deus provedor. É, não é? O Deus Gilvá de Re, Gilvá não sei de quê. Que te faz cabeça e não cauda. Agora, por que uma situação dessa, medíocre, na casa de Deus e o povo tem que recorrer à justiça dos homens? Está tudo certo. Não tem nada errado nisso, não. Os membros não percebem. Não tem nada estranho, não, nisso. É tudo normal. É esse aí, é o Criador que está nas Escrituras? É esse que o Messias apresentou para o mundo? Ou tem algo estranho no ar que você não consegue perceber? Ou seja, eles falam muito da questão mística, mas nessa hora de resolver as pendengas, não vai para o lado místico, vai para o lado carnal, né? Porque um membro, um evangelho, poderia muito bem dizer, mas aí é questões carnais, é questão do mundo, tem que resolver com... Não tem aí uma mulher consagrada, um homem consagrado aí no azeite para poder dobrar o joelho e clamar a Deus, para Deus resolver o problema na casa dele? Agora, que incompetente é esse, amada? Se der um problema na sua casa, quem vai resolver? É a sua vizinha? Não. É a tua irmã que vai chamar? A tua mãe? Não. Quem vai resolver o problema da sua casa, amada? Eu e você. Nós dois, né, amadinha? Agora, na própria casa do Deus deles, esse próprio Deus não resolve, cara? Será que esse Deus está morto? Ah, tem que gritar mais alto. Talvez ele esteja dormindo. Não foi isso que o profeta do Criador disse para o Deus deles? Grite mais alto. Talvez ele esteja descansando e não te ouça. Ou então, faz o que é mais certo. Esquece esse Deus e vai para a justiça. É. E eles sabem que esse Deus aí não existe, está morto mesmo, já foi para a justiça. Ele não é besta. Amada, na prática mesmo, eles nunca vão para ali, para a igreja para ser curado. Eles vão para o hospital. Sim. Eu quero ver um, você que está assistindo aí, que chama o Rubens de herege, aqui. Você que está assistindo aí, que chama o Rubens de herege, quando estiver doente, meu filho, não vai para médico, não. Vai para a igreja. Pelo menos não seja hipócrita, vai para a igreja. Vai lá para ser curado lá, quando estiver morrendo. Quando tua mãe estiver morrendo, teu filho estiver morrendo, leva para a igreja. Ou então, morra na hipocrisia. Problema de quem está hipócrita nesses lugares. É. Né, amada? Exatamente. O Criador colocou na gente um pouco de raciocínio. E ele falou lá no profeta Ageu. O que tem demais em você usar o raciocínio? Raciocina. Pensa. Né? Poxa, não tem nada errado nisso. Uma casa de um dono da casa que não cuida da própria casa, tem que alguém ficar tomando providência. Aí o cara que é autor do blog aqui, do negócio aqui, da página, ainda fala. É. É. Agora, por conta disso, olha lá, os membros ficam sem poder cultuar a Deus. Faça alguma coisa, CGADB. Cadê você, meu filho? Depois tu vai pegar o símbolo da CGADB. Eu botei lá um vídeo, a maçonaria manda em tudo. Vai lá ver o símbolo da CGADB. E o outro que é o olho de Horus. Né? É. Quando vira que assim é o olho de Horus. Então vamos lá, minha vida. Não vai mesmo. Não vai mesmo. O camarada ameaçou chamar a polícia e ele disse que não adianta chamar a polícia. Agora, eu pergunto a você que está assistindo aqui, a minha amadinha que está do lado. Se chamarem a polícia ali, o juiz, vamos dizer, determinou que esse homem está fora da igreja. Chama a polícia. Deus vai continuar mantendo ele na igreja ou ele vai ser arrastado pela polícia para fora? Vai ser arrastado. Então, amada, o que tem a ver a obra do homem com a obra do Criador que o homem jamais poderá alcançar? Nada. Essa obra aí é do Criador ou do homem? Do homem. Todas as obras de igreja, instituição religiosa, é do Criador ou cada uma é do homem que criou ela? Cada um é do homem astuto e criou ela. Beleza, gostei da conotação. Porque quando tem um problema na igreja, o pastor vai dizer para você, saia da minha igreja, fora da minha igreja. Sai da minha igreja. Teve um rapaz, que eu não sei o nome dele, não vou lembrar, que ele foi na porta da igreja gravando. E falou, olha, aqui é a casa de Deus? É, aqui é a casa de Deus. Olha, eu quero falar com ele, pede ele para me atender aí. Boa. Ué, mas não é coisa lógica? É coisa mais lógica, cara. Se você precisa de Deus e ali é a casa dele, você vai ali para falar com ele. O rapaz chegou no portão da igreja. Aí tinha um homem lá dentro. Ah, tá. O cara, pô, você está brincando comigo? É brincando? Não é a casa de Deus? Eu estou precisando dele vir falar com ele. Ah, aqui, não sei o quê. Eu falei, mas aí não é a casa de Deus? Me mostra aqui o documento no nome dele. Que aí é dele. Aí o cara falou, não, mas aqui é o documento, o documento aqui é da prefeitura. A prefeitura é que deu aqui no nome do pastor. Ele falou, não, mas se é a casa dele, tem que dar o nome dele, o garoto falando. Tu lembra, não é, mano? E o cara ficou o quê? Injuriado. Porque não tem argumento contra o rapaz, ele não tem mesmo. Sim. Se eles estão falando que ele é a casa de Deus, tem que provar que é. Pega o documento e mostra que é a casa de Deus. Ou então não fala que é, porque isso é falsidade ideológica. Isso é mentira. Isso é charlatanismo. Isso é enganar as pessoas. É um 7-1. É estelionato. Não é, amada? É que o povo não acorda para essa realidade. E o sistema é assim com a igreja? Aí fica por isso mesmo. E para você ver que o criadão não compactou com essas coisas, que ele não interfere nisso. Deixa rolar. Porque se esse Deus do protestantismo e das religiões existisse mesmo, ele faria alguma coisa. Certamente. Faria alguma coisa. Se o Deus do cristianismo existisse, e eles falam porque Deus batalhasse pela causa deles. Agora, as pessoas têm que batalhar na justiça, chamar a polícia, baixaria, pela causa desse Deus deles. Que Deus deles é esse, cara? É um Deus muito fajuta. É um Deus muito fraco. Não adianta a polícia pensar que eu tenho medo. Não adianta a polícia pensar que eu tenho medo. Coitado, está equivocado. Se chamar a polícia aí, ele vai ter que sair arrastado e ainda vai ter que responder. Os homens que se agarraram no altar antes deles se deram mal. Vai lá, chama lá o Joab para ver. Davi mandou cipuar Joab. Davi mandou detonar Joab. O outro que agarrou lá foi o filho do Davi mais velho, que deveria herdar o trono. O que ele falou? Detona meu filho mais velho para Salomão governar no lugar dele. Peraí, Davi, mas o Adonias é legítimo. É filho da Abigail, da mulher que era a mulher lá do Nabal. Era filho da mulher do Nabal que você fez na mulher do Nabal. É legítimo. E é mais velho. É ele que é a do trono. É a do trono. É o caramba. Quem vai herdar o trono é o filho da gostosa da Betseba. Porque tudo que essa mulher gostosa me pede, eu faço. E ela já me pediu para botar o filho dela. E essa mulher era tão safada, cara, que ela mesmo arrumou uma menina lá jovem para a pedofilia do Davi. Ah, é? Para ver o macho dela. É, em cima da menina. Em cima da menina. Esse nojante, esse podre. E outra coisa, né? Assim, a gente está falando... Esse pedófilo, esse Davi. Mesmo se Adonias não fosse filho, já seria errado mandar matar a pessoa. Cara, a gente está falando do filho dele. Do filho dele. Do filho. Do filho. A Adonias. Mas, Rubens, você está falando isso do Davi? É do Davi da Bíblia? Eu falo, meu pai do céu, cara. Você está no lugar errado, minha irmã. Você está no lugar errado, minha irmã. Esses caras escondem tudo de você. Eles colocam os maus como bons e os bons como maus. Invertem tudo. Vocês não respeitam a casa de Deus. É a casa de Deus ou é a casa dele? É a casa dele. Então, se é casa de Deus e se é homem de Deus, fala com ele. Leva a causa para ele, ué. Falou, Deus, os caras não estão respeitando a sua casa, não. Estão querendo me tirar daqui, ué. Nessa hora, até ele sabe que isso não é casa de Deus, cara. Igualzinho lá na passagem lá do Terá. Ô, Abraão, o que é que houve com o meu santo aí que está tudo quebrado? Não, não está tudo quebrado, não. Olha lá o machado na mão daquele maior. Quem quebrou teus santos todos? Foi aquele maior lá que está com o machado, ó. Ué, mas aquele ali é barro. Aquilo não quebra nada. Então, tu sabe que aqueles deuses e teus tudo é barro? Ainda acha que eles vão ter poder para alguma coisa? É, sabe que é lixo. Sabe que é lixo? Não foi o que Abraão falou para Terá? Pai dele. Idólatra o Terá? Abraão não era idólatra, mas Terá era. Acabou. Amada, para um homem desse ser expulso da igreja, não é algo simples igual para o irmão. Por que, amada? O irmão dava aí uma micharia, uma merreca, que é o 10% do que ele ganha, ele vai sair para outra e vai ter que dar 10% lá do mesmo jeito. Agora, um pastor que sai da igreja, amada, ele saiu da igreja, ele perdeu o emprego dele, ele não tem direito a fundo de garantia, nem tempo de serviço, nem seguro de desemprego, nem nada. Ah, sim. Agora, ele vai ter que construir o império dele em outro lugar. É. Então, a revolta do pastor, geralmente, não é porque ele foi expulso da igreja, é porque ele perdeu a mamada. Sim, sim. Ai, meu pai, isso é fim dos tempos, viu? Vamos voltar aqui para outra, amada. Essa aí já é a história do passado. Vamos ver esse irmão aqui, amada. Isso aqui dá tristeza, aqui não é caso igual do outro. Outro é porque foi expulso de lá e certamente ficou sem a grana dele, né? Que ele recebia lá da igreja. Não sei nem se ele foi expulso da CGADB, porque também tem isso, amada. Ah, tá. Eu já fui evangélico, né, amada, da igreja Assembleia. A igreja que eu era Assembleia, o ministério era do próprio pastor. Significou o quê? Ele era dono do império. É um império desse tamanho, mas é dele. Ah, tá. O quê que o império dele tem? Uma igrejinha lá, pequenininha, com os membroszinhos, o Rubens era de lá também. É o império, pequenininho, mas é. Agora, não era caso dele ser um pastor auxiliar, um pastor consagrado para ser escravo de outra hierarquia. Não. Até que ele se era, mas aí saiu. Aí foi para dele, para o ministério próprio. Eu estou dando exemplo porque foi a única igreja Assembleia que eu passei. Então, o que acontece, amada? É normal, ou talvez não seja normal, mas é comum. Normal, acho que nada disso é. Mas é comum. O pastor, por exemplo, da CGADB, ele está num campo. Um campo é uma paróquia, só que não chama paróquia porque não é a mamãe, é a filha. E lá, ele não está rendendo tanto que poderia render. Então, o que é que faz? Não expulsa ele da instituição toda. Apenas tira ele da grande e coloca na pequena. Tira ele de uma que está no centro e coloca ele numa que está mais afastada. A renda dele vai cair, mas ele vai servir a Deus do mesmo jeito. Vai ser pastor do mesmo jeito, vai pastorear as pessoas do mesmo jeito. A única diferença nisso, simples e boba e irrelevante, é que o salário dele vai minguar um pouco. Ah, tá. Aí o cara não aguenta. Então, pode até ser que esse pastor não tenha sido expulso da CGADB. Mas passou para uma menorzinha. Isso não tem a dúvida. Se sair de uma igreja, não é para uma maior, não. Se ele for para uma maior, ele sai sorrindo. Ali deveria ter um sorrindo. É. Entende? Foi que ele estava revoltado daquele jeito, né? Mas deveria ter um sorrindo ali. Qual? O que saiu da pequena para ir para aquela. Para ir para aquela, é claro. E ele foi para aquela. Esse, olha, Deus ouviu minhas preces. Olha, Deus me honrou. É. Deus me honrou. E o outro fala, pô, o diabo me sacaneou, cara. O diabo me deu uma derrubada. O diabo é inconfiável, irmã. Ele me derrubou. Eu estava ganhando bem em uma igreja grande, fui ganhar uma migalha em uma igreja pequena. E aí vai, é Deus ou diabo na terra do sol. E o Deus que eu servia na igreja grande não me ajudou. Não. Como é que agora a culpa é do diabo? Bicho, é bom eu calar. Cala de boca. Cala de boca. Se ele estava na igreja maior, ele devia estar mais perto. Porque, por exemplo, se Deus precisa de igreja, claro que a igreja é melhor, né? Para ele é melhor, né, amada? Ele precisa da igreja. Você precisa de um celular. O que você quer? Um iPhone ou um Blue? Entendeu? Então, peraí. Se eu tiver um iPhone, eu vou querer o Blue para quê? Eu vou querer o melhor, né? Sim. Então, quer dizer, eu vou cuidar melhor do... Esse aqui, pô, é baratinho e tal, é Blue. Bum. Ah, esse aqui é um iPhone, pera lá. Esse aqui é Apple, né? Então, também, Deus, se tem esses conceitos humanos como nós, Deus deveria, pelo menos, cuidar melhor da igreja maior. Claro. Né, amada? Exato. Ele precisa dela. Eu preciso do iPhone aí, senhor. É o homem ungido que ele colocou lá. É, vai botar o celular. Se eles falam que é o homem de Deus ungido, então, foi Deus que colocou lá, que levantou ele. Não é assim que eles falam? É o que eles falam para as pessoas. Eles falam que é Deus que quis que aquele homem fosse para ali, porque é da vontade de Deus, e Deus que escolheu ele. É. Agora, quem tirou foi o homem. Foi Deus que botou e o homem tirou. Cara, é muito paradoxo, cara. Então, amada, na igreja evangélica, o que vale, sabe o que é que é, amada? Você ter alguma coisa que atraia atenção. Certo. Aqui é uma situação, aqui, que dá pena desse homem, porque ele não tem a visão dele, amadinha. Entende? Então, ele não enxerga. Mas ele é útil para o sistema. Ah, sim. Então, ele consegue fazer umas visitas à igreja, recolher lá um donativo. Ele é útil para a igreja porque ele conta um testemunho. Entende? Ele é um testemunho a não ser seguido. Ele se passa por uma coisa assim negativa. Entendeu, amada? Mas é uma forma que tende ainda a manter a qualidade dele pautada na atração que ele é na igreja. Ele manda o pessoal tirar foto, manda filmar ele. É aberração. Ou seja... Circo dos horrores. Tadinho. Ou seja... É... Ou seja, pelo que eu entendi. Não esse rapaz. Tadinho. Que ele tem os problemas dele. Devia estar, né? Sendo tratado direitinho. E se não tiver jeito, estar, né? Vivendo a vida dele da melhor maneira possível. Mas os enganadores, os cães gulosos, sejam os que sabem ou os que não sabem, só repete, além de enganar o povo com falácias, mentiras, um monte de troço, ainda engana usando pessoas doentes. É isso. Usa pessoas desses deficientes, pessoas que têm problemas justamente para colaborar com eles na arte deles de atrair pessoas para a igreja para enganá-las. Entendi. Porque é assim, você precisa, amada... Vamos lá. Deixa eu virar para cá. Ali. Você precisa ter público. Você vai reunir as pessoas no local. Quando você consegue reunir as pessoas no local, você tem chance de ter poder sobre essas pessoas. Então, você precisa de um motivo para reunir essas pessoas no local. Eu vou dar exemplo da Associação de Moradores, amada. Não existia. Eu era criança, não ouvia falar. Então, houve um tempo, amada, que o governo queria criar as associações de moradores para poder tirar o direito da pessoa individualmente de ter acesso a eles. Era assim, amada. Olha, vou falar para você. Eu lembro aqui do Carlinho Japeri, grande amigo, prefeito, três ou quatro vezes da cidade de Japeri. Era comum o prefeito tirar um dia para atender as pessoas. Entende, amada? Não digo de São Paulo, mas das cidades menores. Por quê? Porque o prefeito era alguém que as pessoas queriam ter um contato com ele para ver alguma coisa, para saber de alguma coisa. Então, o prefeito marcava um dia, agendava com a pessoa para atender o contribuinte, o concidadão, o eleitor. Certo. Eu estou contando uma história, mostrando para você o fundamento para você entender, as pessoas entenderem quem está assistindo a gente aí. Então, eles sempre fazem isso. Eles procuram um jeito para blindar, mas de uma forma que o povo não perceba que a ideia é essa. Igualzinho concorrência, igualzinho licitação. Concorrência e licitação foi para tirar um monte de gente do mercado. Qualquer dia eu falo disso no outro canal. Igualzinho, por exemplo, replantio para recompor floresta. Mentira, é para dar direito de destruir floresta. É para impedir as pessoas que não têm essa autorização de cortar uma árvore. Mas para autorizar quem eles querem cortar quantas quiserem. Então, tudo é assim. Então, por que foram feitas, amadas, no década de 80, as associações de moradores, que não existiam antes? Para, na prática, entre outras coisas, para blindar o prefeito de não ter que atender as pessoas. Certo. Aí, depois da associação, o que acontece? Você quer falar com o prefeito? Então, você tem que ser uma representatividade. Você tem que representar pessoas. Ah, você quer reclamar? Vai reclamar na associação de moradores. Ela te representa. Você não tem representatividade. A gente representa a associação. Então, eles queriam criar essa blindagem. Aí, para atrair o pessoal para a associação, o que eles fizeram? Tu lembra? Tu nunca pegou leite lá, não? Leite em pó, aquele... Eu pegava leite em pó e pegava leite de saquinho. Vitamina. É a época da vitamina de morango também, ou não? Devia ter, mas eu lembro que meu pai e minha mãe pegavam leite de saquinho. Então, amadinha. E de pó. Nos anos 80, amadinha. É gostoso? Nos anos 80, amada, havia um saco de 5 quilos. Um saco grande de vitamina de morango. Ah, esse eu não... Ela já era leite e vitamina junto. Você botava na água, batia, aquilo era gostoso, amada. Certo. Isso aí tem a ver com o que você está falando? Não. Só tinha um jeito para você ter acesso aos 5 quilos de leite, de vitamina de morango. Só tinha um jeito. Se associar à associação. Olha isso. Qual era a atração da associação de moradores para atrair pessoas para ela? Ah, o leite. O leite. A vitamina de morango. Entendi. Tinha vitamina de morango e tinha de banana. Uma era amarelinha, a outra rosinha. Eu lembro que deve ser na escola. Então, aí, amado, vamos resumir a história. O que acontece? Atração. Entende? Você quer o quê? É uma representatividade da associação de moradores? O governo ajudou. Deu leite em pó, deu morango, vitamina nos anos 80 para formar. Para o povo ser atraído para lá. Igualzinho o engodo, para pegar peixe. É igualzinho a isca para pegar peixe. Então, também, amada, nesses lugares, que aqui está, nesses lugares, eu ainda tenho que acostumar com isso, a posição em relação à realidade. A realidade virtual 4.0 e a realidade verdadeira. Boa! Eu estou vendo aqui. A Maria está vendo aqui. A realidade é aqui. Basta ter que apontar para lá. Ih, mas está errado. Então, aqui está errado. É o inverso. É o inverso. Aqui é o inverso. Mas o que a gente está vendo na realidade com os nossos olhos é aqui. Eu vendo aqui. Então, amadinha, só para dizer para as pessoas. Isso aqui, que você está vendo aqui, é uma atração. Atrai pessoas para a igreja. Em que pés está se utilizando no rapaz que é deficiente? E ele se torna, então, o quê? Uma aberração. Por que uma aberração freak, em inglês? Por que um freak? Porque, amada, o circo dos horrores não existe mais. Pessoas que tinham coisas diferentes dos outros, eles estavam no circo dos horrores. A mulher barbada. Sabe? A criança que não desenvolveu, que ficou adulta, mas continuou, que chama nanismo, né? Ah, sim. Entende? Que ficou com jeitinho de criança pequena. Não é aquele anãozinho cabiçudo, que também estava lá. Não é o anãozinho. O anãozinho fica cabiçudo, troncudo, com os bracinhos pequenos. É anão. Agora, tem o ninismo. Ninismo são adultos que parecem criança. Aquela menina. Daquela série que a gente assistiu, pequenininha, parecia uma indianzinha, assim. Ah, tá. A Petite. É lá, a Petite. É a Petite. Então, ela é pequenininha, então, aquele é ananismo, né? Outro tipo de... Então, essas pessoas, amada, tanto que ela estava participando do circo dos horrores americanos, seriado. Ah, tá. É verdade. Então, o que acontece? Essas pessoas que são diferentes, eu vou dizer que são especiais, né? Elas tinham espaço no circo dos horrores. Os mágicos. Acabou o circo, cara. Agora, a área mais mambembe que tem hoje, que eles querem atração nesses lugares, é o novo, moderno, circo dos horrores. A religião protestante. Aí vai todo mundo pra lá. Você quer o quê? Você quer trabalhar cego nesse mundo cruel? É muito difícil, cara. Coitado homem. Agora, você precisa comer? Precisa. O que você faz? Vai pra igreja e serve de escárnio. Não é escárnio que o pessoal vai rir de você, mas de alguém que tá lá no fundo do poço e que... A pessoa olha pessoalmente o cara com o buraco no olho, é uma coisa meio... É. Pesada, né, amado? É, pesado. É pesado. Então, chama a atenção. É uma atração. Vamos ver o que eles estão falando aí e a gente continua. Certo. Isaac Serqueira. Eu quero que vocês vejam isso. Porque eu passei por isso. Porque eu brinquei com Deus. Deus fez com ele. Deus é ruim, amado. Coitado da visão do homem. Ele ficou sem olho porque ele brincou com Deus. Meu irmão, minha irmã, quem tá brincando com Deus a roda aí? São os pastores, meu irmão. É o Malafaia. É R.R. É Macedo. É Valdemiro. Tem alguém que brinca mais com Deus do que esses caras? Não. Não tem, amado. Nem o próprio Hassatan ousa brincar com o Criador. Mas esses homens, como nódoas, marcas, manchas, como folhas secas, são levados pelo vento. Né, amada? Blasfemando do que não conhecem. Desrespeitando as dignidades. Porque o próprio Criador não respeitou, não poupou nem os anjos, mas os reservou para o juízo. Quanto mais a esses homens. Que não paga. Né, amada? Né, isso que ele tá falando? Né. É, é aquilo que nós demos aí em Pedro agora há pouco. Sim, sim. Não esse aí, coitado. Eu digo esses outros que eu estou falando que brincam com o Criador. Estes que usam este aí. É, exatamente. Esses que usam essas pessoas simples. Né. Vamos lá. E quem brinca com Deus morre. É, se fosse assim, esse cara já tinha morrido. Há muito tempo. Porque Deus é amor, mas também Ele é a justiça. Olha pra cá todo mundo. Eu não sei de onde eles tiram isso. Deus é amor, mas é a justiça. Eu não sei. Como é que é o contexto disso que eles colocam. Olha pra cá, é agora. É agora. Olha pra cá, irmão. O homem não brincou com Deus, não, cara? Se vocês quiserem tirar foto, quando eu acabar de ministrar, vocês podem me chamar que eu deixo vocês tiram foto. Não tenho preconceito nenhum contra isso. Ele não tem olho ou ele consegue virar o olho pra cima, amado? Pô, eu não sei qual é o caso aí, né, Rubens? Mas independente da situação, é algo muito enganoso que faz com esse homem, né? É. Agora, se for o caso de conseguir virar o olho pra cima, ele tá compactuando. Mas se for uma pessoa realmente com problema, e parece que é, o cara que tá fazendo isso, usando ele, e ele aceita por algum motivo que precise também, né? Igual você falou, a necessidade. Eu penso que esse rapaz, ele tem uma habilidade especial de virar o olho pra cima. Por que eu tô achando isso? Porque se fosse a falta da córnea, teria um buraco ali enorme. Porque o olho aqui fora parece um pedacinho, mas pra dentro ele é grande. Ele é uma bola grande aqui dentro, com esse pedacinho pra fora. Então, quer dizer, teria um buraco enorme aqui na cavidade. E ele não tem, tá vendo? Então, eu acho que ele apenas vira o olho. Igual o sapo. E é uma habilidade. Pô, amada, essa coisa de desconjuntar o corpo, amada. Olha, tem gente que pega o ombro aqui, desloca. Sim. Já viu, né? Já. E fica patada com a coisa mais estranha do mundo. Mas é uma habilidade. É uma habilidade. Tem um garoto, amada, que ele pega aqui assim, ó. Faz uma careta assim, as presas dele aqui saem. Ele fica com as presas aqui, ó. Certo. Aí o pessoal fala que ele é lobisomem. Não é. Ah, é verdade. É apenas uma disfunção que ele tem no organismo dele que permite isso. Então, tem pessoas que têm certas habilidades que isso é um tipo de má formação. Entende, amada? E talvez seja o caso desse. Eu tô pensando aqui, porque o olho dele, agora que eu tô vendo aqui, não tem característica de que tem um buraco, não. Não. Parece só que ele virou o olho mesmo. É, tem uma carne lá dentro, né? Tem uma parte. É, parece que é a parte baixa aqui do olho. É. Que vocês tirem e enviem pra pessoas que estão afastadas e que estão brincando com Deus. Aqui, ó. Vou enfiar o dedo lá agora, ó. É quase esquisito você, um cara enfiar o dedo no olho. Tá vendo aqui? Eu acho que ele só botou na beiradinha ali. Será que vocês vão esperar vir como eu vi? É. Será que vocês vão esperar perder o que eu perdi? Alô, mamada, sou. Vai brincar com Deus até quando? Ai, chocou, mamada. Até quando vai brincar com Deus? Quantos lindos? Alô, ele tá lá, viu, ó lá. Ele abriu de cá, ó. Sim. Ele só virou o olho, amado. E ele colocou o olho aberto. Não é medo, Deus tem dado! E eu quero que vocês... Ele até colocava com o olho aberto, mas ele fechou, porque ele só botou na beiradinha. Tipo assim, ele diz assim, ó. Aqui tá o olho. Vamos supor que não tem olho. Quando ele colocou o dedo, ele fechou assim, ele fechou o olho, né? Então, ele tinha que colocar o dedo e ficar assim. É. O olho aberto. O olho aberto lá dentro. Mas ele tem o olho, amado. Ele só virou mesmo. Deu pra ver o de lá. Quer ver, ó. Até quando vai brincar com Deus? Olha lá, olha lá. Dá pra ver daí? Não sei se você vai conseguir ver de casa aí. Mas aqui dá pra ver. Quantos ligamentos... Quantos ligamentos nós tem dado? Olha aí, ele se fechou, viu? Mas deu uma abridinha. Tava o olho lá, branquinho e preto. Olha lá, Amadinha. Tá vendo daí, não tá? Sim, eu tô vendo. Ele abriu. A bolinha preta. Quantos ligamentos nós tem dado? E eu quero que você... É só uma habilidade, amada. Deu pra ver que é só uma habilidade que ele tem pra virar o olho e ficar a carninha do olho ali. Então, é o modo que ele tem pra poder atrair a atenção nas pessoas e estar no lugar certo pra atrair a atenção dos incautos. Sim. Não tem lugar melhor pra você enganar o povo do que na casa de Deus. Isso é uma das provas inequívocas também, que a religião é uma mentira, é uma fraude. Porque o Criador, cara, não montaria um palco, um local, um circo pra enganar ninguém. É. O Criador jamais faria isso. Então, quando você vê que lá é um engano, porque lá não é nada a ver com o Criador. Vamos em frente. Pareceu dois. Voltamos pra magia. Vamos lá? Agarrou a internet, amada. Tá agarrando. Vamos ver aqui se vai segurar. Vamos ver se a gente também dá umas travadas aí na gente. A transmissão nossa. Acho que não, né? Não, acho que a transmissão tá boa. Tá boa. É. É só lá mesmo, é algum mau sinal lá. Atualiza a página. Ah, vamos atualizar aqui então, deixa eu ver. De repente agora pega um caminho melhor, né? Porque, na verdade, quando você sintoniza no site, o sinal pegou caminhos. Ah, o Silvio de Freitas tá por aí, ó. Ah, o Silvio de Freitas tá por aí, ó. Eles passam esperto, passam correndo. Ó, inevitavelmente, inevitavelmente vai queimar um pouquinho. Não vai chegar a queimar muito porque não há uma exposição contínua ao calor das brasas. Sim. É uma exposição muito rápida. Rápida. Você pega a vela, acende a vela, coloca aqui e passa o dedo. Você não queima o dedo porque foi uma exposição rápida. Você bota a brasa no chão e sai passando na brasa, você não queima os pés porque é uma exposição rápida. Amada, eu vou falar pra você aqui uma coisa. Você acredita que é comum, ou era, não sei hoje, nas festas juninas, as pessoas espalharem 3 metros, 4 metros, 5 metros de brasa, passar em cima dela devagarzinho e não sentir nenhuma queimadura? Acho que sim. Era. Porque a pessoa condicionava a mente. Ela passava ali tanto quanto anestesiada ou hipnotizada. Amada, eu já caí de moto, eu quebrei a cara todinha, a boca ficou toda esfacelada. Qual dor eu senti? Nenhuma. Nenhuma. Entendi. Entendeu? Aham. Eu fui pra casa toda arrebentada sem sentir dor nenhuma. Fui sentir dor umas 3 horas depois. A gente costuma dizer assim, eu tava com sangue quente? É. Mas o que tem o sangue quente ou não quente? É a mente, amada. É a mente. É a mente. Então, em São João, até hoje eu acho que tem no interior, mas quando eu era criança tinha em Xerém, eu morava lá no Rio. Então, o que acontecia? Fazia aquela fogueirona e meu irmão mais velho passava, abaixo do mais velho, outras pessoas lá passavam, mas não passava correndo não. Passava mesmo devagarzinho. E não sentia dor, cara. Mas no outro dia, não podia calçar. É, porque aí já tava bem... Aliás, logo depois que passava aquele momento ali, já sentia os efeitos. E isso que você tá falando, a esteira de brasa era muito maior, passava devagar. Agora, no caso aí da questão religiosa, que veio que é religioso, né? Fez um caminho pequenininho. Tem uns espertos aí que aceleram o processo, né? Passa correndo. A brasa, ela tem uma característica muito interessante. Assim que o oxigênio bate na brasa queimando, que aquilo ali é madeira, só que não tá em flama, não tem chama, mas é o fogo que tá ali. Assim que o oxigênio bate ali, ele cria cinza por cima, a camada de cinza. Sim. E a camada de cinza é fria. É, que ela não transporta calor. Ela é um pozinho fino. Sabia? Então, a temperatura da brasa aqui embaixo tá bem quente. Mas em cima da brasa, por conta da cinza, tem uma diferença enorme de calor, de temperatura. Então, você passa rápido ali em cima, os defeitos que poderiam causar são muito menores. Quer ver uma coisa? Se tiver ventando, amada, não para cinza em cima da brasa. Se tiver ventando, ninguém passa. Porque aí o calor é descomunal. Aí pisou, já queimou. Entendi. Mas se tiver uma noite tranquila, que não tem vento, amada, bem acalhar, né? Bem acalhar. Os caras passam na brasa em São João, junho. Época fria. Ah, tá. Imagina aquele calor escaldante de fevereiro, o pessoal passar na brasa. É, tudo esquematizado. Até para chegar perto do churrasco já não dá. É, é verdade. Agora, no inverno, né? A noite friazinha. A pessoa quer mais é ficar pertinho da fogueira, do lugar grande. É. É. Em junho é época em que tem o quê? Um... Uma temperatura bem úmida e fria. Não é verdade? Isso aí. É uma temperatura úmida e fria. Então, aquilo ali já faz a camada de cinza naturalmente aparecer em cima da brasa. Os efeitos são muito menores do calor. Sim. Mas mesmo assim vai queimar se passar devagar. Foi esse, vai. Esse foi esperto. Correu. Aí quando chegou ali, olha lá. Falou. Ah, vem os heróis, se mostrar. Falou. Isso aí é mais macho que o outro, hein? É. Ela passou devagar. É mais macho que o outro. Tá agarrando, né? Parece que só tá indo até aquilo. Parece que agarra, deixa eu ver. Entendi. Mas é isso aí que tá aparecendo. Se continuar, continua. Se não continuar, não continua. O que nós temos aqui a ver, amada, é uma característica religiosa. Sim. Não é alguém passando na brasa por um motivo qualquer de festa, de brincadeira. É religiosa. É religiosa. É uma prática religiosa, ó. Muito antiga. É uma prática pagã. E a igreja evangélica, na medida em que ela se afasta do Criador, por conta da apostasia, Sim. É assim. Ô Rubens, você está morando longe? Não, eu estou morando perto. Eu moro perto da maior capital da América Latina. Eu moro perto da Santa Ifigênia, onde tem muito aparelho eletrônico, que eu gosto de ir lá ver, informática. Eu não estou morando longe. Estou morando perto. Então, quando você se distancia de A, você se aproxima de B. Então, você se distanciou. Você não, minha vida. Mas alguém se distanciou do Criador, se aproxima de quem? Da criatura. Então, você vai fazer religião, que já não é do Criador mesmo? Quanto mais você se aprofunda na religião, mais você se afasta do Criador e chega naquele que adora a religião. Certo. Porque o homem criou a religião para ele. Para ele. Porque o Criador mesmo disse isso através dos profetas. Acaso a mim vocês apresentaram ofertas, holocaustos e sacrifícios? É. Foi para mim? Para mim mesmo? É, pergunta se foi, né? Agora, sim, né? Agora, qual é o intuito disso? O que é que eles vão alcançar com isso? O que é que vai acontecer diferente, né? Não é verdade? Qual o objetivo? Qual o propósito? Qual o propósito? Objetivo. A liderança da igreja tem objetivo e propósito. Manter o povo agarrado lá. E, se possível, atrair mais. Então, qualquer atração, seja ela qual for, pagão ou não pagão, os caras não estão por aí. Os caras estão brincando com Deus. Essa é a verdade. Sim. Eles não estão nem aí. Então, qualquer atração que puder atrair pessoas para a igreja, é válida, né? Vale. É. Eu penso que eles teriam que pegar essa esteira de brasa, colocar o quê? Uns 10 metros? Ah, por aí. Mandar os caras deitarem, se mandarem rolar. 100 metros. 100 metros. Ai, 100 metros. E passar bem devagarzinho, né? Bem devagarzinho, deitar um pouquinho, sentar, bater um papo, tomar um chazinho, entendeu? Vou fazer assim, mulher, vem todo mundo de calcinha, homem, vem todo mundo de cueca. Agora, vamos pegar umas 5 brasinhas só dessas? Vamos pegar o tenaz aí? Não botou a brasinha na boca do Isaías? É. Então, botou a... É mais, né? Botou na boca do Isaías. Do Isaías, é a brasa. Tocou a boca dele, toca a bunda desse pessoal aí, joga lá uma brasinha lá pra dentro lá e vê que queima. É verdade. É, o poder de Deus, meu irmão. Abre aí as cueca aí que eu vou jogar um monte de brasas aí pra dentro e ver se as coisas esquentam. É verdade, é muito besteira. Olha o outro que eu venho. Eu consigo. Eu consigo. Mas o povo... Por isso que eles enganam o povo, Rubens. Por isso que os líderes, eles descobriram, né? Com a técnica que eles fazem, pra enganar, eles pegam e enganam. É muito fácil, né? É muito fácil. Aí você vê que tem ali atrás também a fogueira, né? Então, é característica de uma época de ruim mesmo, né? É, aí já aproveitou, né? É. Juntou o útil ao agradável. Tá bom, mas já vi meus passando aí, tá travando pra burra aí também. Esse aí tá travando. Acho que não dá pra ver paganismo há muito tempo não, porque a gente fica meio nojado, né, minha vida? Esquisito. De ver paganismo. Minha reiquinha, vamos voltar? Vamos voltar. Então nós volta. Minha reiquinha, vamos voltar.